Estamos apresentando Jornal do Meio Dia Dr. José Alindo, boa tarde Boa tarde, Tony Eu queria que o senhor contasse como tudo começou Bem, Tony, esses fenômenos têm acontecido comigo depois que eu fui acometido de um problema de natureza neurológica uma inflamação medular, uma mielopatia e eu faço tratamento no Hospital Saracubixeque, em Brasília Há cerca de um ano e seis meses atrás mais precisamente no mês de janeiro do ano passado quando eu estava dormindo no meu quarto senti que minhas pernas estavam sendo levantadas assim ficou numa angulação de cerca de 45 graus e eu não estava fazendo esforço para isso depois notei que elas começaram a abaixar e depois a subir novamente e nessa, quando subiu pela segunda vez é que eu senti umas massagens vigorosas nos meus pés como se duas mãos fizessem essas massagens e eu comecei, como é natural, a espernear a dar pontapés, mas não adiantava isso ficou por cerca de cinco minutos e depois acabou, desapareceu tudo e eu fiquei, sentei na cama, fiquei a indagar a respeito daquele fenômeno e depois eu concluí, não, deve ter sido algum problema de coisas, criação da mente, algum tipo de pesadelo, alguma coisa assim e assim eu fiquei, era uma coisa tão real mas eu sou muito cético com relação a isso e fiquei, eu digo, não, não pode ser isso aí isso aí não aconteceu o que aconteceu foi só de natureza mesmo da mente mas acontece que oito meses após esse episódio ocorreu novamente e depois se repetiu por mais sete vezes e no total foram nove vezes tanto aqui em autos como duas vezes quando eu estava também em Brasília, né por ocasião de, eu estava até no hotel e ocorreram essas duas vezes também lá no hotel em Brasília e aí eu cheguei à conclusão que não se tratava de nada de criação de mente se tratava de alguma coisa espiritual porque eu ficava desperto e não conseguia abrir os olhos mas no entanto sentia toda a movimentação todo o massageamento e eu desperto, eu digo meu Deus, eu estou aqui acordado estou sentindo isso não é coisa da minha mente está acontecendo agora comigo então não pode ser nada de coisa de criação da mente é isso aí e aí se repetiram numa dessas ocasiões eu cheguei até a ver mesmo a figura de uma pessoa conhecida muito ligada a mim uma única vez mas quando foi nesse caso as massagens não estavam ocorrendo nas pernas estavam ocorrendo no corpo, no tronco e numa coxa e aí a última vez que se repetiu foi agora em fevereiro e eu não sei se vai se repetir se vem ainda novamente porque da primeira para a segunda foram oito meses e agora que está com cinco meses o senhor acredita de alguma forma que alô? pois não o senhor acredita eu não estou te ouvindo direito pois não e agora, está ok? está ok o senhor acredita que de alguma forma esse tratamento mediúnico se é que podemos dizer assim lhe trouxe alguma melhora no quadro de saúde? eu acho que tem trazido embora bem superficial mas tem trazido sim e como eu estava falando a respeito da fotografia aliás, como você falou a respeito da fotografia essa fotografia eu estava esperando atendimento numa clínica e aí eu ia brincar com o celular comecei a tirar algumas fotografias brincando ali e deletava no entanto, quando eu tirei uma notei que existia a figura de uma pessoa mas também não quis acreditar porque não tinha ninguém na sala não tinha, só tinha eu e minha esposa como é que podia ter uma fotografia? e o visor do celular é muito pequeno e eu quando fui colocar no computador que vi no monitor do computador eu tomei um susto quase caiu para trás quando notei que atrás de mim havia uma mulher uma figura feminina de uma mulher olhando para cima parada, olhando para cima e aí aquilo me deixou impressionado muito encaminhei esta fotografia para uma associação que nós temos uma associação brasileira de magistrados espíritas com sede em Brasília e lá o presidente eu mandei um anexo no e-mail explicando todo o ocorrido e eles lá me responderam que eu devo ter uma acentuada média unidade e por causa dessa acentuada média unidade esses fenômenos têm acontecido comigo mas que se trata de espíritos bem-fazejos que muito provavelmente estão fazendo tratamentos comigo e é isso embora a recuperação esteja em ritmo lento mas está tendo progresso Então, Zé Olindo, o senhor acredita em fenômenos paranormais depois desses fatos ocorridos ou mantém o ceticismo? Olha, Tony, eu era muito cético e ainda hoje sou cético com relação a algumas coisas mas com relação a estes casos, especialmente comigo eu acredito que se trata mesmo de fenômenos paranormais eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso eu quis muito, relutei muito em acreditar nisso mas eu acredito porque as provas estão aí se fosse a criação da mente não aparecia a fotografia como é que vai aparecer a fotografia se fosse a criação de mente? está lá a fotografia visível, palpável eu vi, está lá para todo mundo ver então, aconteceu e aí eu acredito que a alma humana o espírito do homem sobrevive à morte corporal e que esses espíritos podem sim interagir com a gente e é o que deve estar acontecendo comigo Qual é o seu estado de saúde hoje? Eu já estive em cadeira de rodas é uma, como se diz, é uma mielopatia que impede a minha mobilização de maneira total mas já estive bem ruim já estive de cadeira de rodas passei para andador hoje eu estou utilizando duas bengalas canadenses para me mal comover mas, no entanto, a recuperação está ocorrendo embora em ritmo um pouco lento como em todas essas doenças neurológicas a recuperação é bem lenta E os médicos, eles estabelecem uma causa para essa doença? Não, uma causa não eu quando estive no SARA eu ainda faço tratamento constante lá seis em seis meses eu estou indo fui agora no começo de julho o que eles sabem é o seguinte que se trata de uma inflamação medular e de etiologia desconhecida quer dizer, sabem do que se trata mas não sabem o agente causador é isso aí Bom, eu gostaria de saber também, doutor José Olindo se o senhor conseguiu identificar a pessoa que aparece atrás do senhor porque eu tive informações antes inclusive do nome desta pessoa o senhor conseguiu, de fato, identificar a pessoa que aparece na fotografia? Uma semana depois eu voltei ao local e apresentei essa fotografia para a atendente para a atendente lá da clínica e enquanto eu fui atendido ela ficou com a fotografia e a princípio ela disse que não conhecia a pessoa mas que eu examinava e eu fui atendido passei lá uma meia hora ou quarenta minutos lá no atendimento quando saía ela não se encontrava mais no local no entanto, quando eu estava me dirigindo aliás, já estava no meu carro já estava saindo do carro quando ela chega, né? já na rua eu disse, espera aí eu digo, olha nós conseguimos ali eu mostrei para algumas pessoas nós conseguimos identificar essa pessoa aqui da fotografia eu digo, ah, pois não, quem é? olha, se trata de uma mãe, de uma médica que atende aqui com um nome fulana de tal que eu não gostaria nem de mencionar para evitar qualquer tipo de constrangimento e ela... aí eu digo, mas como? se ela não estava no local como é que ela saiu na fotografia? como ela saiu, eu não sei eu sei que você não poderia ter a visto porque ela faleceu há três anos aí eu tomei um susto com aquilo até então eu estava ainda... eu digo, ah, meu Deus, como é que pode? eu digo, ah, não sei eu sei que todo mundo conheceu como sendo ela mas não sei se é ela eu não conheço essa pessoa nem conheço a médica eu nunca tive contato com essa médica também bem, o seu caso, doutor José Olinda está sendo debatido inclusive pela televisão nós tivemos conhecimento de que se realiza um debate amplo além da mídia também em centros espíritas eu gostaria que o senhor se reportasse agora nesse momento ao seu sentimento em estar sendo alvo dessa discussão não, eu acho isso uma coisa natural embora seja um pouco estranho mas é natural isso faz parte mesmo e é normal que as pessoas debatam e tentem chegar a uma conclusão do que é que se trata e os médicos? o que é que os médicos dizem, doutor José Olindo, de tudo isso? não, o médico só trata do assunto de natureza da medicina eles acham que é uma patologia surgida de uma causa desconhecida mas que há tratamento inclusive estou tendo tratamento também e acham que a recuperação é lenta mas que pode alcançar a recuperação e aí o que é 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 o seu sentimento